Em Balneário Camboriú, a orla da praia já está cheia de tendas desde a manhã de hoje. São turistas e moradores que deixaram espaço reservado para acompanhar o show de fogos da virada. Quem está por lá acompanhando os preparativos é a Gracie Cezemel. Vamos falar com ela? Boa noite, Gracie! Como é que estão os preparativos para a festa de logo mais? Dá para ver que a praia está lotada, né, Gracie? Boa noite! Boa noite, Sibeli! Boa noite a todos que acompanham a OSBT News. Olha, aqui a praia central de Balneário Camboriú esteve lotada durante todo o dia de hoje e continua assim até agora. Cheia de gente, o povo está bastante animado, como vocês podem acompanhar aqui pelas imagens ao vivo. Mais de um milhão de pessoas são esperadas para passar o Réveillon aqui em Balneário Camboriú. Pelo menos essa é a estimativa, é a expectativa do setor de turismo e também de polícia. E falando em polícia, foi montado um esquema de segurança especial, um esquema reforçado com mais de 750 profissionais da área de segurança envolvidos na Operação Réveillon. Também foi montado um ponto de observação da Guarda Municipal ali na Praça Almirante Tamandaré. Existe também uma preocupação com a saúde. Por isso também foi montado um hospital de campanha na Praça Almirante Tamandaré, que já está em funcionamento e vai atender as pessoas até às 6 horas de amanhã. Agora a gente vai falar um pouquinho do espetáculo, né? Porque a gente sabe que o show pirotécnico da virada, ele é o momento mais esperado da noite. Serão aproximadamente 10 toneladas de fogos que serão queimadas durante 15 minutos aqui na Praia Central de Balneário Camboriú. E olha, as balsas então, elas já estão, serão 8 balsas, elas já estão com a estrutura toda preparada, já estão aqui montadas no mar. E os fogos esse ano, então, eles têm uma coloração especial. Eles também são mais silenciosos que o normal, tudo para garantir o bem-estar das pessoas e também dos animais. Uma das novidades desse ano na queima de fogos é os dois pontos de terra, que ficam então nos moles do Pontal da Barra Sul e também do Pontal Norte. Expectativa para a virada de ano para o Réveillon promete aqui em Balneário Camboriú. Sibeli? Obrigada, Grace, pelas informações. Balneário Camboriú, que é um dos destinos mais procurados do Brasil, né? Imagine no Réveillon. Dá para ver que a praia está lotada. Obrigada.